Hoje o nosso estado é um estado liberado da incidência da malária. Hoje a gente tem casos importados. De 1º de janeiro até essa data de hoje, a gente tem apenas 22 casos. E esses casos, a maioria deles são provindo da região norte do país, que é uma área endêmica para a endemia, para a malária, e também de outros países como a Goiânia Francesa e do estado vizinho aqui do Maranhão. E aí, assim, a Secretaria de Saúde, a gente faz um trabalho de vigilância, porque aqui no estado a gente tem o vetor da doença, que é o mosquito anofelino, que é propício em ambientes que podem ser proliferados em beira de riacho, em beira de rio, de garapé, mas isso mais ligado à zona rural. E a gente também tem um relevo apropriado para poder o aparecimento desse mosquito e epidemiologicamente a gente considera uma área receptiva e vulnerável, porque muitas pessoas aqui do estado do Piauí, eles vão para a região de Garim para trabalhar e voltam infectados com a doença e, quando vão trabalhar na lavoura, acaba encontrando mosquito e acontece a transmissão da doença naquele local. Mas, assim, as equipes do PSF, elas é orientada, quando chega uma pessoa dessa forma, já faz meio com os sintomas da doença, que é muito parecido com outras doenças também, febre, calafrios naqueles horários, eles se enseguizam diariamente, e aí as pessoas vão, é coletada a lâmina, é feito um exame, nos laboratórios que a gente tem de referência no estado, que são em torno de 17, nas regionais de saúde, e alguns municípios também tem alguns laboratórios. Depois que é diagnosticada a pessoa com a doença, é feito um bloqueio, e esse bloqueio já é diretamente para poder não haver a transmissão da doença naquele município ali, né, e também orientar a população sobre aqueles cuidados também que ela deve. Ela deve evitar de banhar em rio, em garapé, em tardecer de 6 horas da noite, e pescar também, que as pessoas fazem muito isso, e fazer atividade de lazer de forma geral naqueles locais onde tem um mosquito, para poder não haver a transmissão ali para outras pessoas. Então a preocupação nossa é manter a vigilância epidemiológica em relação às pessoas vindas de outros locais que têm a doença, e também a vigilância entomológica, que é o controle do mosquito, do vetor, para poder orientar a população desses municípios, que a gente teve alguns surtos em anos anteriores, de 10 anos da última década para cá.